Muito obrigada Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a Sra. Alta Comissária para as Migrações, Doutora Sónia Pereira. Não podemos desviar o olhar quando as pessoas enfrentam violações de direitos humanos. E o racismo, a nosso ver, não é uma opinião, é um crime, é uma violação de direitos humanos, muitas vezes explorado por todos aqueles que tentam dividir e polarizar a nossa sociedade. Portanto, e em primeiro lugar, queria sublinhar a importância do trabalho que a Comissão tem vindo a desenvolver e daí a importância desta apresentação do relatório 2021. E fazemos votos que, com prividade, possamos estar aqui a analisar o relatório 2022 para podermos verificar se existiu alguma evolução. Em 2021, relativamente às tendências na discriminação étnica ou racial em Portugal, conforme o relatório que nos mencionou, foram registadas pela Comissão 408 participações, queixas e denúncias. Ou seja, verifica-se um decréscimo de 37,7% face ao ano 2020, que teve 655 queixas. No entanto, de acordo com a informação prestada ontem, aqui no Parlamento, pela Sra. Ministra adjunta dos Assuntos Parlamentares, o número de queixas sobre discriminação, racismo ou discursos de ódio feitas à Comissão aumentaram em 2021 e 2022, registrando-se 491 no ano passado, ou seja, mais 83 do que no ano anterior. E, em primeiro lugar, pedi à Sra. Presidente que nos explicasse como analisa o número de queixas que a Comissão tem recebido e que a análise faz em relação a estes dados e, em particular, a que se deve o novo aumento de queixas em 2022. É porque existe mais informação, as pessoas denunciam mais ou há efetivamente mais casos de discriminação. O segundo facto que queria salientar é o seguinte. No que respeita à característica protegida ou fator de discriminação mais comumente identificado nas queixas reportadas, destaca-se a nacionalidade, 39,2%. Em concreto, a expressão que mais se destacou enquanto fundamento na origem da discriminação foi a nacionalidade brasileira, 26,7%. A este respeito, vimos recentemente declarações da Sra. Presidente da Casa do Brasil, que diz que existem muito poucas respostas efetivas e veio criticar a falta de eficácia nas respostas aos atos de discriminação. Diz e passo a citar que cada vez há mais informação sobre como identificar e denunciar essas situações, o que contribui para que as denúncias sejam feitas. No entanto, entendo que a resposta dada é considerada pouco eficaz. Portanto, sabemos que o preconceito tem origens muito simples, muitas vezes é na vida cotidiana, cresce no local de trabalho, na vizinhança. Não posso deixar de dizer que, acima de tudo, o preconceito é uma expressão de ignorância, de medo, ignorância da singularidade das outras pessoas. Muitas vezes, medo de se perder um cargo, a cor da pele, a raça, a língua e, em particular, o local de nascimento de uma pessoa. Nada tem a ver com as suas qualidades humanas, classificar as pessoas com tais padrões está em total contraste com o princípio de valor igual das pessoas, mas a questão que lhe lanço é de que forma é que podemos dar uma resposta mais efetiva, como é solicitado, a estas situações de discriminação pela nacionalidade que pelos vistos estão a crescer. Já agora, se há incidência noutras nacionalidades, isso continua em 2022 e já agora no início de 2023. Por fim, só para finalizar uma resposta muito sucinta, nós não temos informação no relatório dos recursos a tribunal das contraordenações, ou seja, vemos as contraordenações, mas depois não sabemos o resultado dos recursos a tribunal, se as decisões são confirmadas ou não. Gostava de saber se tem essa informação. Muito obrigada.